Salve rapaziada, beleza? Sejam muito bem vindos a mais um vídeo do canal Eu sou o Negrete trazendo mais um vídeo aí da nossa série do Need for Speed Com mais um vídeo de coletáveis, beleza? Vamos tentar concluir aí todos os coletáveis do mapa desbloqueados, certo? Todos os ofensivos, fora pra terminar e desbloquear o 1370Z mesmo, fechou? Então vamos aí, vocês já viram o primeiro, certo? Vamos lá, pra continuidade Eu já peguei todos esses do Medonça Case, aqui de baixo eu peguei também Eu vou pra cima agora, onde que eu tô aqui? Tô aqui, ó, tá? Aqui nessa parte, nessa região eu já peguei Então eu vou coletar aqui, ó Excedem Chores aqui Eu vou subir aqui, ó Olha essa volta aqui Isso aqui tem bastante, hein? Nossa Aqui tem bastante, então bora lá Vou pegar desde aqui, ó Deixa eu ver Desde aqui, se é o do Autódromo E esse Palm City Centro Tem bastante coletável pra hoje, fechou? Bora lá Já tudo Fechou? Em próximos vídeos aí vai ter as corridas E continuidade na história do Game 5 Beleza? Com certeza vai ter a continuação Chupa, galera Vamos comigo aí nessa parte Você busca nos coletáveis, você aperta o 5 E as duas vezes eu pego aqui a topa da ponta concentrada E aí Vamos lá. Coleta pouco, vai 100% autódromo e oxitínio, peça adesivo, 47% concluo para desbloquear nenhum coral pulsante, tem mais esse aqui e mais esse aqui em volta. O que é? 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 Nossa! Inferno de uma árvore! Vamos pegar o outro aqui, está do lado. Espera realmente, rapazes. Todos os contatos. Eu já tenho mais dois carros para ser desbloqueados na hora que eu chegar no nível. E, velho... Vamos ver, né? Aquela Corvette... E Corvette... Corvette eu não gosto dele. BMW... Menino. Como assim? Quando você fala A BMW... E A querendo ou não, é menino. O Corvette... O Corvette... Não precisa falar O Corvette. Certo? Tem mais esse aqui lá. Você Véjato ou I похogê? As señor Vidur DEoooo Os altãs cênes são dos acentuados. Os altãs são dos acentuados. Qual o meu carro, caras? Queridos... Acabamos eiros. É um bala! muito potente eu acho bonito bem desenvolvido tecnológico mas para mim ter a linha eu sou um cara humilde boa, simples eu tenho que ter um gol do que ter um camaro sem medo nossa, esse é um camaro não o valor do camaro cara, eu compro um apartamento para ir para o lugar ganho dinheiro em cima um camaro você vai comprar uma vez mas tem que fazer como ele sabe, você vai comprar um dinheiro um apartamento e aí e aí 7 minutos ainda Nossa, vai dar pra coletar coisa Paca Pode, vai que aí Pra Vai bem Vai Vamos lá Nossa, olha mano Tem bastante, hein Caraca Esse aqui já não é não Aí aqui, ó Pode descer e pegar todos esses aqui, ó Fechou Então vou pegar aqui Vamos fazer uma volta Vou marcar o próximo Tem um aqui na frente e esse aqui do lado Tem um aqui, ó Tem um aqui, ó Tem um aqui, ó Terra Terra Deixa eu mandar um aqui Ah, tá É, ó A gente vai dar um aqui E aí 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 Eu não vou ficar com o fone, porque senão eu posso falar muito alto, entendeu? Mais três aqui, aí a gente dá a volta. E aí? Vou escolher mais esse. Tem mais dois aqui A gente vai dar a volta Aí agora, a gente vai dar a volta pra cá Vamos pegar esse aqui primeiro Que daí depois a gente desce Espero que não demore muito Vou fazer a 370Z Tem bastante E esses computáveis tem que ser Feito de um minuto A gente tem outras coisas fora Que tudo tem de trânsito E vai ter no que o carro E outra missa 370Z Mismo Certo Agora vamos aqui nesse aqui Aqui pra baixo só tem dois Aqui tem um radar Não sei se eu não falo muito baixo Não queria falar tão alto Não sei se eu não falo muito Agora Tem baixo aqui Aqui, mano. Aqui, ó. Vou pegar a rodovia. Beleza, fechou. Vamos aqui nesse. Vamos lá. Vamos lá. Eu joguei a ferramada, cara. Nossa, a rodovia. Ficou muito. Ficou muito. Ficou muito. Ficou muito. Ficou muito. Ficou muito. vamos agora nesse aqui aí a gente vai descer porque daí tem um no caminho dois, três, quatro cinco e mais aqui pra baixo vamos lá que a gente já pegou bastante opa nossa, o que é isso que eu vou fazer? a gente vai fazer a dor de novo nossa 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 será que eu deixei algum aqui sem pegar, mano? ah, tá é esse aqui é esse aqui é esse aqui E... 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 Vamos lá então... Pra esse aqui, ó. E... Vai, volta. E... 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 Vamos voltar. E... 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. E esse que falta está... Tchau. E depois, rapaziada, nos próximos vídeos... Eu vou dar a volta aqui, ó. Nossa, aí é bastante, hein? Nossa. Olha só isso, velho. Caraca, mano. É muito, cara. Mas vamos embora, mano. Tem o que fazer. Porque praticamente vai circular muito aqui. Tá ligado? Hum... 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 esse vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado só no vídeo de colecionáveis aqui do Hit Need for Speed Hit os sprays que são desbloqueios de de performance dos caos em si, né então, até o próximo vídeo de colecionáveis eu já vou emendar esse aqui pra outro pro terceiro, fechou? tamo junto, deixa o like e se inscreve no canal é nóis